Minas, Guilher, Manos, Guilher, Minas, Guilher, Manos Deu um erro? Guilher Manos ou Guilher Minas Quem vencer esta noite será nomeado Islampião ou Islampião Porém, não levarás para casa Maria Bonita Vem, pode-se chegar Sobre a luz da lamparina Celebrando a poesia no islam mais roots Da América Latina Ocupando a praça Muito além da fumaça Não duvide da fé Porque Guilhermina é esperança Somos o bando do Lampião E nosso cangaço é cangaíba Nosso pedaço é Melino Mataraz Da Guilhermina a São Bento É só uma questão de tempo Somos o bando do Lampião Praticando o islam Como no rachão de domingo Mas pra gente também é Tufe, tufe, tufe Balada Celebração Resistência Convívio Guilherm Manos Guilherm Minas Guilherm Manos Guilherm Minas Guilherm Manos Guilherm Minas Guilherm Manos Guilherm Minas 1, 2, 3 Islampião Estão da Guilherm Minas Uou! Está aberta essa palavra Boa tarde para todos Todas e todas Agora começou Estamos no ar Para todo Brasil E países que falam português Ou idiomas similares Vamos que vamos lá, Cristina Assunção Vamos, vamos Quem vai participar hoje, quem está aqui Nessa noite Vou dizer o nome das pessoas É uma edição extra, feito pelo Apoio do Polo Cultural No Projeto Arena da Palavra Obrigado pela parceria Pedir para a galera Desligar os microfones Os poetas, os jurados Ok? E quem estiver em dois aparelhos Muta um, por favor Isso, vamos lá Então nós temos aqui hoje, vou falar os nomes das poetas E o lugar, temos a Vitória do Ceará Patrícia Meira de São Paulo Rô Cerqueira da Bahia Monique Amora De São Paulo Pantera de São Paulo Poeta Gurri do Paraná Renato Cola de São Paulo Mariô Aires do Paraná E Ednilson Letra de Angola Sankofa você falou, né? Não falei Sankofa Sankofa, doutor Sankofa também de Angola Estou prestando atenção aqui Eu quero que mostre todo mundo agora Para abrir rapidamente para os jurados Só para mostrar a cara dos jurados Os jurados falam oi Você fala, tá, jurado? Para aparecer na câmera Abraão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Camille Oi Karen Tainá Oi E Victor Esses são os jurados Cadê o Victor? Beleza Falar Abraão também Já lembro racionais Vida louca parte 1 E aí Abraão Firmeza? Certo É isso mesmo Vocês perderam Eu não ia falar agora no começo Porque já começou tarde Mas vocês perderam A gente fazendo a dupla de rap aqui Ou fazendo a segunda voz Que fica aqui É Isso foi um show Vamos que vamos Brasil e Angola Estamos aqui presentes Várias regiões aí do país Bom, rapidamente aqui Sou Hermes Alcalde Cristina Assunção William Chapéu Vamos fazer aqui um Islan especial Quero passar para o Chapéu Que vai explicar para vocês Que não conhecem Islan Ele vai falar para vocês Como é que funciona Como são as regras É isso aí É isso aí Pois mesmo Três minutos Tchau 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 Olá Está todo mundo me ouvindo? Boa noite Bom, apresentamos aí os jurados Aquelas pessoas que têm a responsabilidade De ver quem será o penúltimo Porque essa é uma edição extra A levar aí a vaga para a final Lembrando que a gente tem no dia 25 ainda O Islan da Guilhermina Do meio de setembro Mas os jurados Desta noite Têm a grande missão De saber quem vai ser O penúltimo vencedor Que vai levar A possibilidade do troféu Mas antes Jurados Para vocês ficarem calibrados Para vocês saberem exatamente O que vocês têm que fazer A gente faz a calibragem Para ficar calibrados A gente faz a calibragem Certo? Então um poeta aqui Um poeta Que a Islan da Guilhermina Tem A Islan da Guilhermina E o Emerson Chapéu Quem é o poeta? Chapéu Eu vou chamar o Chapéu Para vir aqui fazer a calibragem Bom, vocês não estão imaginando quem seja Ele tem essa estatura aqui Vou chamar um poeta Para fazer a calibragem Que é o Emerson Calde E eles vão dar nota para mim? Eles vão me dar nota? Eles vão te dar nota Vê se ficou bom aqui Conseguem me ouvir Mesmo de longe do microfone? Dá para pegar, né? E você está bem com o Emerson? Eu sou bem Estou ótimo Gostou de participar essa noite? Vou participar ainda Mas estou achando que estou legal Vamos ver aí quais são as primeiras notas Sejam criteriosos jurados Você falou isso para ele, Chapéu? Pega leve comigo Estou começando Vou começar já Quando eu começar, então Fala um, dois, três A Ana Guilhermina Está valendo Já que você está começando Vou te explicar E você tem três minutos Está bom? Um, dois, três Estou na Guilhermina Eu sou a faixa Que em faixa Feridas internas Eu sou a faixa Que externa a luta A guerrida do sem terra Inclusive Eu sou a faixa Exclusiva Que restringe acesso ao local Na sociedade classista Que iam ser faixas Para mostrar que o país é cordial Eu sou esticada A cada 23 minutos A atualização do seu perfil Simbolizando o luto Eu estou entre os resultados E os efeitos da exploração Eu só aparento ser diferente Assim como a faixa Peraí, desculpa Me desconcentrou aqui Vou de novo Me desconcentrei Teve um barulho aqui Desculpa Eu posso chamar novamente Estou chamando a galera aqui A gente só está no meio Desse negócio Um, dois, três Estou na Guilhermina Eu sou a faixa Quem faixa Feridas internas Eu sou a faixa Que externa a luta A guerrida do sem terra Inclusive Eu sou a faixa Exclusiva Que restringe acesso ao local Na sociedade classista Criam-se faixas Para mostrar que o país é cordial Eu sou esticada A cada 23 minutos A atualização do seu perfil Simbolizando o luto Eu estou entre os resultados E os efeitos da exploração Eu sou aparente o ser diferente Assim como a faixa Sob nova direção Muitos mudam de faixa Poucos mudam de direção Eu indico a direção da via A interdição da rua Sair da mesmice É uma escolha tua Os obstáculos da vida Desobstrua Eu sou uma faixa De crescimento Consensor Reconheço quem gosta De diminuir os outros Para se sentir superior Eu sou segurada Por duas pessoas E rasgada pelo vencedor Eu estava te esperando Você passou e me ignorou Após a cerimônia Eu sou o descartável Para o capitalismo Eu sou o dispensável Eu sou o cordão branco Da capoeira A faixa preta do karatê Uma troca de faixa Um outro estágio Uma transição Para o novo ser Cortar, passar, amarrar Outra, passar, ganhar Cortar, passar, amarrar Outra, passar, ganhar Cortar, passar, amarrar Outra, passar, ganhar O importante É chegar Ou viver o momento A competição está te matando Não era a poesia Que estava valendo Eu sou a faixa Amarela do metrô Eu sou a sua segurança Eu sou a faixa Amarela do Zeca Na entrada da favela Eu sou a faixa Vermelha e branca Guilhermina Esperança Eu sou a faixa Confeccionada pelo menino Que faz cosplay do Naruto E ganha superpoderes Da malandragem Furar pneu de viatura É o teu rito de passagem Eu sou a track do álbum Que você não consegue Parar de ouvir Assim como essa poesia Que você pediu Para eu repetir Faixa, 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 faixa Faixa, 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 faixa Eu sou aquela cerveja Que você bebeu Na faixa Eu sou a faixa Da Abbey Road Virei capa de disco Se não fosse eu Os Beatles nem seriam conhecidos Eu sou a faixa Estancando o ferimento Na área explodida Eu sou a faixa de Gaza Eu sou a causa Da Palestina Eu sou a bandeira americana Queimando no Irã Eu sou a faixa Na testa do Daniel Sam Eu sou tão precisa Que mesmo sem enxergar Pode me colocar Você vai derrotar Os fascistas Eu sou o lenço Amarrado pra frente Do Tupac Chacu Eu sou a bandana azul Dos gangsta Dos anos 90 Olhando pra esses boys Fazendo trepe Fumando um rá Eu fui feita pelas mãos do povo Se nos trair Eu pegarei fogo Além do mais Eu sou a faixa presidencial Cuidado com a sua fala E a sua ação Eu estarei sempre No seu encalço Lembre-se No seu caixão Serei eu A faixa da coroa de flores Que vai te dar O último Laço O matemático Levantou a mão No momento certo Essa galera Programa Notas, juradas e jurados Jurados Coloquem as suas notas No chat É pra gente calibrar isso também Também no chat Podem falar as suas notas Vamos começar aqui Com Abraão Karen Tainá Camille E Victor Obrigado 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 Bom, vamos começar A gente não fez o sorteio de todos Então É na hora É na hora Isso Muito obrigada Marihu Aires Do Paraná A DJ toca nessa hora Seu Aires Está escrito ali Olha só Que bonito Sabe Você é a primeira Estava preparada Para isso? Não estava Gente Olha só Isso Arruma a sua câmera Isso Para eu ver o seu rosto Certo? A gente vai falar Um, dois, três Aí todos Todos os mundos Que estão aqui Vão falar em uníssono Islândia Guilhermina Certo? Fica arrobinado entre a gente E aí você começa Beleza? Bora? Está preparada? Um, dois, três Islândia Guilhermina Câmera ligada Uma a mais No país da violência Das reticências De Marias Eduardas Das balas perdidas Tão seletivas Essa audiência Que a Rede Globo Valoriza Quando o filme Sequestro de Eloá E cobre o caso De Elisa E crime por paixão E obsessão Viraliza Sinto a dor silenciada Nos abortos clandestinos Onde Elisângela E Jandira Deram os últimos suspiros E do matagal Aqui da vila Eu ouço ecos De gritos Que me dão arrepios São os gritos Das suelens Estupradas Nos terrenos baldinhos Como calcular Os traumas As perdas Os danos Que recheiam as estatísticas Todos os anos Mulheres sofrendo em silêncio Mutilação genital Tendo suas mortes romantizadas Como crime passional Peraí que eu esqueci Quantos habeas corpus Permeiam as brechas da lei Corpos estendidos Como em açougues Nas clínicas clandestinas O sangue escorre Das travestis Exposta das casas Às esquinas Tão oprimidas Pelo sistema Que por medo silenciam Quantas a mais Há no índice Aquelas que não denunciam Violadas Objetificadas Desde crianças Sendo vendidas Nas estradas Tudo é magia Porque aqui O assédio é cantada Estupros São corretivos São coletivos São justificados E bom Pro horário nobre Até campanha Para deputado Estuprá-la Puxar a cadeira Do restaurante E estuprá-la em casa Também foi estupro Quando ela dizia Não E você não parava Aqui as palavras de amor São cobertas Na sepultura Porque as flores De dia dos namorados Acompanham As definadas Nessa cultura Ditam que submissão É virtude O contrário É aval Para violência Ofuscando os feminicídios Nas cinzas Da negligência Nesse cenário Que não muda Onde o opressor É acolhido E a vítima É chamada de puta E como tal É desumanizada Por socorro Por amor Por respeito Por ajuda É curvar-se a morte Ou erguer-se a luta Nada Muito foda Como vocês estão com o mic Desligado Vocês fazem assim E deixem os mics desligados Certo? Quando o poeta estiver falando E os jurados Nesse momento Vão colocar as notas No chat E apertar enter Todo mundo junto Quando eu falar o que? Notas no chat Olha só Eu acho meio chique Assim meio web Notas no chat A atualização da web Colocaram as notas aí? Chapéu está vendo As notas Todo mundo Mas eu vou falar os nomes Para vocês falarem as notas Abraão Pode falar a sua nota O Abraão colocou, né? Camille Nota 10 Foi sensacional Parabéns Karen 9,9 Tainá 9,9 E Victor 9,6 3 3? 6 6 E não tem credo 9,9 Tem credo 9,9 Ou é credo? Olha, no chat você colocou o que? 9,8 É o que vale É o que está no chat Ah, não Abraão ele não falou ainda Abraão não tinha falado 9,8 No chat Sim, no chat Próxima poeta Patrícia Meira Vai Pati Entra dançando Cadê a Patrícia? Fala oi Dança Patrícia Está ouvindo essa música? Não sabia que ia ser a segunda Ela não sabia que ela ia ser a segunda Está ótima Para mim está ótima Eu sabia mesmo É nós, né? É um, dois, três Você pá Certo? Beleza, então vamos lá Um, dois, três Agora Islã da Guilhermina Islã da Guilhermina Islã da Guilhermina Sou motivo das tempestades Regida por Yansan Filha do vento que sou Resolvo meus B.O. agora Eu não deixo para amanhã Eu tenho um peço do pódio Pois já atrasaram muito a nossa glória Vocês vão aprender a amarra Quem de nós é a escória E escorado nosso trono Usurpor nossa riqueza Eu quero ver você dizer que é preto Quando eu raspar a sua cabeça O nosso black A nossa trança Herança não é moda Por mim cês trança e garrafa Até o cabelo do cu Só respeita a nossa história Já suportamos o insuportável Deu a nossa cota Já toleramos o intolerável Nós fomos o atalho Confundindo a sua rota A rota Toda essa ignorância Dispassada de grandeza Mas acreditaram que o ágio Do Bolsonaro é mudar o Brasil Cês têm merda na cabeça E é Ilegítima defesa Eu quero só assorte o longo do branco racista Pagar a cabeça morrada Já que eu não chamo de vitimista Quero remanço pros pretos Quero com rapaz preta E ambos sentados no trono Nem que pra conseguir isso Eu tinha que arrumar treta Aliás Pretos Pretos Eu não quero nunca mais De vocês baixarem a cabeça Eu não tenho ódio de branco Só do que ele representa Eu tô ocupando vários espaços Mas todos não vendem Entenda Ocupar É estratégico Para nos acessar Eles cortaram nossas asas Tolos Nós inventamos outro jeito de voar Nós somos as asas dos pés de Bolt A agilidade de Serena A força de Rafaela As vozes do ouvido de Marighella Somos a audácia de Cristina Higgo Jornal da Guilhermina Somos Maria na fé Dando pra ver o gírio E voltando pro Brasil com o Mundial Somos o Zibeiro Disparam o verso certeiro Somos a alma do mundo Somos o princípio de tudo Nós Nós Somos os primeiros Nós estamos aqui Somos o agora Vai precisar muito mais de 500 anos Pra vocês Conseguirem apagar a nossa história Boa sorte na missão Vixe Vocês viram que ela usou a caixa, gente? Ela fez isso Peraí que eu vou fazer Eu tô um pouquinho distante Eu tava achando que ela era muito perto da lente Agora eu vou fazer assim Passei um negócio no olho Tá vendo? Pela primeira vez em 40 anos Não, quando eu era criança eu fazia isso também Mas vocês viram, né? Ela usou a caixa Eu acho que um pouquinho Essa coisa da internet é foda, né? Desculpa o palavrão Pai, mãe, minha mãe Meu pai já tá no YouTube Ou, Renata, Ravoc? Mas, às vezes, dá um... Mas acho que os jurados captaram a mensagem Notas, juradas e jurados No chat Notas no chat Jurados e jurados Foram todas as notas Mas eu quero saber Todo mundo quer saber, né? Quem tá no chat Quem tá no YouTube Comentem aí, YouTubers Que eu não tô vendo nada Mas a Renata vai falar as coisas mais interessantes E se minha mãe e meu pai estiver aí Mãe, pai, fala assim Eu estou aqui, Cristina E daí você manda um oi pra minha mãe e pro meu pai Abraão, notas? Essa coisa, né? Camille Nota 10 também Karen 10 Tainá 9,9 E Victor Nota 10 É isso Nossos jurados participando também Sabe, de forma interativa Olha, o chapéu tá segurando pra mim O próximo Cristina fala logo Porque a gente já começou tarde Para de enrolar Rol Cerqueira Da Bahia A música entra Tá? Quem tiver no YouTube Coloca uma musiquinha de lado E vira o DJ da festa Entendeu? Quando eu chamo Você vai no YouTube E põe a música Rol Cerqueira Falei certo? Rol Falou certinho Certo Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem Espero que a conexão esteja assim Pra gente ouvir a poesia toda Certo? Mas é isso A gente começa Eu falo um, dois, três Você tá pronta? Tô pronta Então tá Eu falo um, dois, três E pá Eu falo um, dois, três Islanda Guilhermina Eles vão responder Eu espero Um, dois, três Islanda Guilhermina Você já passou por mim Passou E nem olhou pra mim Você já passou por mim Passou E nem olhou pra mim Nós que vivem dia inteira Sabe o peso de cada grão Sabe o valor de cada latinha Que disfarçadamente Entra na sacola Da pauta que é minha Que tá na minha mão Enquanto as vejo Elas me contam como o tempo é velho Como eu sigo trilhando a mesma linha Bença avó Bença bisa Bença manhinha É eles Talvez sejamos mesmo Como as nossas Em outro tempo Hoje quem pode me pagar Que meu corpo E eu não quero vender Mas me rendo Estampam diversidade Nos cards Com a minha foto No front Só eu e as pedras A cabeça pesa A estrutura Vai cedendo Por que tanto sorriso? Eu tô sorrindo Porque dinheiro pouco É que monta a minha vida Que nem leva Oculto atrás de uma tela De mínimo porte Sistema segura meu braço Que nem fantoche Vejo lata Chupe Não cabe E a sede distrida Congela até o fundo de mim Eu engulo choro Como a mim foi ensinado Sem malcriação Com ele eu mato a sede Puxo a gota suada Do canto do olho Dou sorrisos pra fazer rede Corro de posto em posto Sem retorno Eu durmo pra matar A fama Que nem quito Maluguel As catracas Que impedem A passagem De ar puro Pra mim Tem cor branca Nada de bom no peito E poder de escolha Cruel E eu A escolhida Eu tenho só um conselho Vocês têm tudo Deveriam ter aprendido A ter medo Deveriam ter aprendido Que grito agudo De baobá Quebra Homem branco Você tem tudo Deveriam saber Que não se abre Panela com pressão Deveriam saber Que o queimar Do olho É ancestral E vem com machado Na mão Eu peço sabedoria Pra ouvir minha favela Agua o barro De onde sai tudo De mais novo Sabedoria Pra seguir a caminhada Pelo certo Sabedoria Pra não corromper De pouco a pouco Pra ser orgulho Da minha rua Antes de ser Pro mundo todo Olha Tu quer saber Nunca mais Me peça calma Porque se eu Que tá na linha De corte Eu vou E se eu morrer Que regue a terra Com o sangue Da minha alma Eu passo Pando nas ideias Mas o ódio Continua aqui Eu sinto dos pés Quem eu sou Eu vejo flecha De luz negra No clarão E é eixo Claro E só lasca De corpo da rua Consegue É isso Pô, pô, pô Pode falar Pô, pô, pô Quem tá aqui Pode se manifestar Também É aqui o técnico Ali Eu vou chamar ele De técnico Ele falou Pô, pô, pô Pô, pô Você já foi A Bahia Notas juradas E jurados Tô dizendo isso Porque a minha família É baiana Você já foi A Bahia Estão colocando A nota no chat Claro Eles estão respeitando Eu falei nota Sem falar Mas agora Quando eu nomeio Vocês É pra ser todo mundo Junto Está dizendo O chapéu Vocês estão demorando Um pouquinho Pra colocar Mas eles já Jurados Falem aí Vocês já colocaram A nota no coração Certo? Quando vocês lançam É a tecnologia É que demora Pra chegar Entendeu? São os dados Abraão Nota 10 Com certeza Camille Nota 10 Karen Nota 10 Maravilhosa Tainá 10, 10, 10 E Victor? Muito 10 Muito mesmo Próximo poeta Poeta Gu Eu falei certo Eu falei certo Gu Certo Tá certo Tá certo Eu fiquei com medo Poeta Gu Você está preparado? Estou Eu vou dar uma colada Porque é muita coisa Não Nós já fizemos um teste ontem Ficou muito bom Você falou também Não tem problema nenhum Todo mundo pode ler Certo? Não é dar uma colada não Então vamos começar 1, 2, 3 Slada Guilhermina Slada Guilhermina Slada Guilhermina Olha o hype Consumindo essa galera Que perde tempo Escrevendo tantas letras vazias Sua caneta está sem tinta Minha tem tinta a vera Vocês se sentem fodão Mais tratas Minha igual vadia Falam tanto de respeito Mas vocês não tem conceito Acham mesmo que isso É ser quebrada? Poesia está em falta Putaria está em alta Falam tanto de sabota Passando a ideia errada Às vezes acham que Eu não nasci para fazer rap Apenas sou muito bom Usando as palavras Já que hoje em dia Quem faz letras Escreve qualquer coisa Sem ter nenhum valor estético De arte o seu som Não vou chamar Engraçado Vocês se pagam de bandido Mas sempre tiveram tudo Sem precisar de nada Eu já vi menor de bloco Metendo um 5x5 na favela A realidade que muitas vezes Na TV não é contada A nota faz com que você seja anotado Tipo notórios Eu quero ser anotórios Nem penso tanto em ser cogitado Eu anotei Seu bloco de nota Está com a nota baixa Te deixa em alta A nota e língua Que no quesito rap Suas letras estão mortas Falam tanto de papo rap Trazendo linhas tortas Eles se assam Os artistas Porque tem dinheiro e droga Só não esquece Que moral não é Só ter buceta Rapaziada Escuta o seu som É pelo beat Não é pelas letras Não liga Se não tiver sucesso Por cópia Prefiro ser desconhecido Original Para mim vale um milhão De papel para escrever Já que posso transformar Um milhão de notas Mas tem que ser nota musical Já que as outras notas Com animais Estão transformando As pessoas em bichos Sua caneta dá capricho Sua letra fica um lixo Seus versos não têm sentido Escreve sim Nem tem sentido O topo fica em que sentido Se para você Só faz sentido Escrever rap Para lucrar Para esse tipo de Missy Toxina Minhas rimas Vão ser antidas Será que eu estou perdido? Eu estou melhor perdido Já que na minha Juliet Reflete meu caminho Calando o Zé Povinho Que quer ver o meu fim Se eu escrevo suas letras E uma semana Tu fica rindo Eu também ficaria Teria fama Putaria O mais bravo seria Se o mundo fosse mais sentimental Essa cena mudaria Salvaria Escorreria Eu faço som Por amor Vocês fazem som comercial E olha essa vida dura Quanto não molha Se ela queimando a bucha É essa bota O dinheiro comprou Nossa postura Eu falei Uou Porque estava desligado o mic Tem que lembrar de ligar o mic É isso aí Olha Juradas e jurados Escrevam as notas Nos seus computadores Sem apertar enter Que daí Quando eu falar Já Vocês apertam o enter Eu recebi aqui No ponto Eu estou na TV Gente Mãe Eu estou na TV Eu recebi aqui no ponto Que é melhor Os jurados apertarem As notas Juntos Certo E o chapéu também No Zoom Gente Ele vai Ele vai colocar Uma mãozinha aí Ele vai testar A mãozinha Já apertou Certo Olha aí Olha só Agora Olha só Estou na TV Eu vou falar Eu vou falar que aqui A Islândia Guilhermina Não existe aqui Mas existe aí na tela Olha que coisa incrível E passou agora A Arena da Palavra Um projeto do Polo Cultural Que está apoiando essa edição Agora eu vou falar Notas no chat Essa palavra é boa Notas no chat Aí vocês apertam o enter Notas no chat Foi lindo o chapéu ali Olha o nosso Ele sorrindo Está vendo ele sorrindo ali Na camerazinha Gente Falem agora Suas notas Então Vamos logo Abraão 9.6 Camille Nota 10 Karen 9.7 Tainá Tainá falou gente 9.8 Já perdeu a fala De falar E Victor Victor está aqui 9.8 Tá bom Não Eu não falo Eu não falo credo E falo polo Eu estou aqui Eu tenho que ser Imparcial no último Não tem amigos meus participando Que já beberam comigo Nessa noite Não Eu estou falando Estou interagindo gente Estamos aqui Inclusive Mantendo todas as normas de segurança Não vão se aglomerar no bar Entendeu? Porque a gente está aqui Nós estamos aqui Todo mundo está nas suas casas A grande maioria E distantes aí Dois metros Próximo poeta Pantera Uou Pô, pô, pô Pantera Que é egresso de islam escolar Fez a abertura do islam escolar do catalano Foi em maio? Quando foi que a gente fez a abertura? Em maio E uma Algumas semanas atrás E algumas semanas atrás A gente fez o interescolar do catalano Foram duas poetas incríveis Que a gente assistiu Ele ficou um tempo no YouTube Eu estava lá como jurada Eu sou péssima Assim, não sou péssima para ser jurada Mas é difícil ser jurada Não é, juradas? É difícil Então eu pensei assim Vamos, pelo interescolar Interescolar que está rolando online A gente conseguiu essa proeza Os professores principalmente Numa grande dificuldade Mas temos aí Escolas participando Em outubro Haverá as seletivas do interescolar E em novembro Vai rolar as finais O Pantera participou ano passado Não é, Pantera? Pela sua escola? Isso E você já era E fui assistir o interescolar também Lá no CCJ Isso Foi uma delícia, não foi? Foi lindo Entrem no canal Foi muito bom Do Facebook aí Do interescolar E vejam as fotos E se deleitem Porque vendo as fotos A gente se sente lá Ficou muito bonito Sérgio Silva Foi nosso fotógrafo Você participou no slam Na escola E quem foi Foi a amiga, não foi? Isso E você já era poeta antes? Foi Eu vou fazer uma enquete aqui, gente Que é o slam interescolar Eu comecei no ano passado mesmo Com o interescolar? Com o slam escolar? Isso Eu vou chorar Que lindo Está aqui hoje Conosco Para te deixar mais nervoso Está preparado? Não A família toda está assistindo Não Eu vou falar um, dois, três Todo mundo vai falar O slam da Guilhermina E você começa Despreparado, beleza? Beleza Boa sorte para você Um, dois, três Islana Guilhermina Islana Guilhermina Vidas negras Continuam importando Mesmo que o seu feed Tenha mudado Você deve se cuidar Para não se infectar de novo Mesmo que tenha se curado Pessoas que ainda Continuam morrendo pelo vírus Mesmo que você ache Que a quarentena tenha acabado Hoje eu sonhei Sonhei que tudo isso Tinha mudado Se você acha chato Ver um preto falando Sobre racismo na net Imagina como é mais chato Ainda para a gente Falar algo que você Já de não saber de cor Saber que a cada tiro Disparado a coisa Fica pior Porque o povo preto Não se cala O nosso gripe é alto Nosso punho é muito maior O rei se foi Mas seu legado está aqui Wakanda permanece E vamos seguir Em frente para sempre Wakanda a veia Vamos escurecer as coisas Nenhum ódio aqui semeia Semehamos somente A força e o empoderamento Para que a próxima geração Resista todo o sofrimento No momento sustenta O que peço para Deus Para que nessa época É difícil Todos os pais Possam alimentar os seus Da política Não temos mais resposta Se tivéssemos algo bom O país não estava essa bosta Metade dessa culpa Também é dos eleitores Que voltam sem pesquisar E depois choram suas dores Segundo lugar Na taxa de morte A coisa está feia Mesmo que você não se importe E não Nós não temos suporte Vivemos numa época Onde a vida do fruto De um estupro Vale mais do que a punição Contra o abusador A do céu Deus deve estar chorando Ao ver uma igreja Defendendo um maldito Estuprador Que horror É realmente apocalipse Foram milhões transferidos Sem que ninguém visse Burrice Grana não há sem árvore Se fosse assim O Pantanal Não teria esse alarde Protejam as terras indígenas Sem justiça Ainda embada Então preservem essas vidas Que preservem esses povos São nossos ancestrais Sem defesa contra o vírus Só ervas medicinais Imagina quantas línguas Crenças e possumes se vão Quando indígena ancião Morre então É nossa cultura Sendo jogada num lixo Barrida pra debaixo do tapete Sem nenhum resquício Mudança É o que sempre precisamos É por ela que lutamos Todos esses anos Enquanto ela não chegar Vamos perseverar Até que toda a minha força Venha se esgotar Eu quero mudança Esse foi o Pantera Muito bom Vamos lá jurados Coloquem as notas No chat Mas não Deu play Só escreva sua notinha Todo mundo junto Pra não se influenciar Pelo outro jurado Outra jurada Ok Então Notas Vamos lá Abraão Abraão E aí Abraão Estava lá 9.9 Aí vieram te avisar Eu tava lá Aí vieram te avisar Qual foi 9.9 Valeu Camila Camile 10 Karen 9.8 Tainá 10 10 Victor 10 Qual 10 10 10 10 Aí vieram te avisar Aí vieram me avisar Vamos lá Vamos voltear aqui O próximo poeta Diretamente de Luan da Angola Sankofa Tainá Uou Palmazinho E você que tá aí No seu No chat Comentando É isso aí Pode dar sua nota também Não vai valer Mas é legal Diga a nota que você gosta Comente as poesias A galera tá Comentando lá no YouTube E também no Facebook Da hora Compartilha aí Nas suas redes De WhatsApp Na sua lista De transmissão Certo Pra chegar em mais pessoas Aí as mensagens Estão vendo que É só ideia forte Cadê a Sankofa Aí Muito bem O cenário Tudo bem? Estou Maravilhosamente bem Como sempre Certo Vamos lá então Preparada Posso chamar o grito? Boa Vamos lá então 1, 2, 3 Islã da Guilhermina Islã da Guilhermina Islã da Guilhermina Liberdade O que é liberdade afinal? Se não é verdade Estamos sempre presos A alguém Ou a gente Pensei de alguma coisa Será a liberdade O grito De mentira Ou opiniões políticas E religiosas Que se julguem Verdadeiras Calado Fecha a boca Para que não se julguem A liberdade Das garilas Será então O direito conquistado Pela mulher livre Porque se julga Bebada fina Cheia de alcoolestima Ou porque está grávida De um papoito Que não garante o futuro É duro Até eu me livre A miúda de 16 A manga de 10 A mãozinha Que deu seu corpo Deplorar Sem ninguém Para lhe orientar Como o outro fazer Para proteger O perfume Na pureza Da sua flor Eu queria Mudei até o poder Para me defender Na rua E do vizinho Que ontem No rio de fraldas E hoje eu desejo A ver na rua A liberdade dos humanos Se julguem as livres Porque parecem uma estátua Precisamos de menos Liberdade de locomoção E mais liberdade De comunicação I need to talk to you Precisamos de menos likes Em mini-crans E mais partilhas De mandado Precisamos de menos Download De humanos E manda-plausos Na humanidade A liberdade dos mil anos Somos tão livres Mas tão livres Que a nossa divindade Importada E maquiada Pela teu Prosperidade Na verdade Somos nós Quem demos liberdade A proliferação Dessas Embreligiões A liberdade das raças Diz a raça Que se julga Que o negro é fraco Proxo Toda a currada E a palmatória Menos O que é que a melanina Tem a ver com a minha Massa cinzenta Aliás Nessa relação Oceane Que é que a cor negra Tem a ver com a cinza A liberdade dos manos Se julgas livre O que é que parece destaca Precisamos de menos Liberdade de locomoção E mais liberdade de comunicação Precisamos de menos Likes Em mini-crans E mais partilhas De mandado Precisamos de menos Downloads De humanos E mais aplausos De humanidade Na verdade A liberdade não é Sobre sermos humanos No way É sobre humanizar Os nossos atos Precisamos de menos Atos de interatividade E mais atos De irmandade Solidariedade Liberdade Da humanidade Gratidão Uou Sankofa É vocês jurados Vocês conseguiram ouvir A poesia inteira Faça um finalzinho Sim Mais ou menos Mais ou menos E os outros E os outros Oi? Pra mim o início Só que ficou bem ruim Mas É, foi só o início Deu uma pausadinha assim Que tipo Em relação A conexão mesmo Mas vocês acham Que deu pra avaliar Ou não? Sim Dá pra avaliar Sim, sim Dá pra avaliar? Dá pra avaliar Dá Então beleza Então vamos lá Escrevam as notas No chat E segura o play Todo mundo junto Notas Vamos lá Victor Nota 9,9 Tainá 9,8 Karen 10 Camille 9,9 E Abraão Nota 10 10 10 Uma salve de pau Para Sankofa É Importante sempre Testar o microfone A internet é isso Acaba às vezes Na hora Dá uma falhada Tanto aqui Como na casa de vocês Mas se você Achar a poeta Que De algum problema Você pode voltar Ok? Os jurados falaram Que ouviram bem Então tá tudo certo Se não ouviram A gente pode voltar novamente Mas tem que ser na hora Vamos lá Próximo poeta Monique Amora Uhul E aí Monique? Oi Bora lá Tudo bem? Tudo bem Legal Tá bem Fala mais um pouquinho aí Diga oi Tudo bem? Oi pessoal Boa noite Vocês me ouvem Aqui diretamente de Guarulhos São Paulo Nossa Ouvos maravilhosamente E bem Islã do prego Islã do prego Islã de resistência De Guarulhos É a capitão Do Brasil Segundo Vamos lá Vamos chamar agora O nosso grito Para começar A Monique Amora Um, dois, três Islã da Guilhermina Quando todos os sentimentos Atravessam o meu corpo Eu sinto-me rasgada Como se todos os sentimentos Tivessem me estiletando o corpo Em pedaços Eu me sinto espalhada Pelos cômodos da casa E o raço dos sentimentos Que me atropelaram É invisível Nem dá para traçar o caminho de volta Já não é mais possível Tudo que eu sinto me afeta E apesar de faltar afeto Afetada fico Para onde voltar Se todos os caminhos Que abandonei Já não me servem mais Onde ficasse por vezes O espaço que habito Não me sinto parte Aliás, qual é a parte Que me cabe Se o coração afetado Já se espalhou em pedaços Eu ando apavorada Com a ideia de ficar Sei lá Ter passado Me acostumar Com esse viver De caos normalizado E de repente Por preguiça Ficar muda E de tanto sentir Ficar com o corpo Paralisado É que quando somos O tempo todo Atravessados por acontecimentos E notícias atravessadas Corre o risco De por defesa O coração ficar Sei lá Andando em corpos Atos Mecanizados Do tipo que vive a vida No automático Acorda, almoça, dorme Acorda, dorme Almoça, acorda Almoça, dorme E aí reclama da vida Vê notícia Engole e é seco Lamenta em silêncio Come, toma banho Dorme, acorda, dorme Levanta E aí vamos nos acostumando E vai passando Vai passando a timeline Vai passando Vai passando a timeline Normaliza o caos Da linha da vida Normaliza o caos Da linha em vida Do caos Da vida em linha A vida em corda É corda bamba É corda no pescoço Corda de emaranhado Teia A vida está nos deixando Com sentimentos presos Emaranhados Porque tudo acontece Não dá tempo De digerir Porque tudo acontece Não dá tempo De falar com alguém Amigo Para poder dividir E aí tudo acontece Quando vê Passou a hora E quando vê Perdemos o time Perdemos a live Perdemos o dia A semana O mês A hora E cá estamos entalados Há meses Há meses Quarentenados Faustamente antenados Porque o corpo Está cansado E o coração Calado É que A real Esse excesso De conexão virtual Nos coloca Em total desconexão Com o nosso Sentir real Procuramos tanto fora O que já não acha Nem mais dentro Sabe? É porque A conexão que vale A interna Anda com sinal Abalado Eu tentei ligar Pro meu coração Esses dias Deu ocupado Eu mandei mensagem Pra ele Pelo WhatsApp Ele visualizou Não respondeu Ficou ristinho azul Até meu coração Me deixou no vácuo Ai A gente não se ouve A gente não se fala O sentimento se acumula Assim a vida passa Tudo passa Ouvimos tanta notícia Barbário Fofoca Distração Que vai ficando Quase impossível Ouvir O coração Diante de tanto horror Falta a palavra Diante do tal Do novo normal De uma pandemia Falta o tato Falta o papo Falta o abraço Falta a poesia Ah A poesia Eu até acho Que ela exista Mas por vezes Ela fica aqui presa No coração cansado Empalado Com a palavra Não dita Ai A poesia Uou Pão 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 A poesia Muito bom Monique Amora Ela também Que é poeta Formadora Do slam Interescolar Vai em mais De 130 escolas Ela e mais Nove poetas Formadoras Formadores De roros Jurados Escrevam As suas notas E Notas Jurados Play Vamos lá Abraão Dez Mais um dez Dez Camille Dez Karen Dez Tainá Dez Vitor Dez Deu Imperfect Dez Olha aí Gabarito Taino Street Fighter Deu Imperfect Vamos lá Próximo Próximo Poeta Você vê que não é fácil Não Os poetas são muito embaçados Mano Próximo Poeta Ele também Que é poeta Formador Renato Cola Salve Cachorro Caramelo É nós Vamos que vamos aí A galera que está assistindo a gente Comentando nos chats Valeu Nós também temos um projeto Muito incrível Que em breve vai ter A final As seletivas E a final Que chama Islã Interescolar Várias escolas Molecadinha De quebrada Pivetinhos Pivetinhas Falando poesia É lindo Vai ser online também Esse ano Mas enfim É presencial Lógico Com muitas escolas Mais de cem escolas Mas esse ano Mas esse ano Vocês vão poder acompanhar Você aí De todo o Brasil E Munique Amora Que falou agora E também Esse garoto Que vai dizer agora É um poeta Formador Vamos lá Dá um oizinho Para nós aí Para esse microfone Tá bom Rola Manhã nublada Peito vazio Aparência disfarçada Sinto mais frio Rap segue sendo minha arma Vida é um karma Entre alardes e grades Caiu na guarda Dos sorrisos falsos E os calos de mãos calejadas Ei Parece raiva Mas é banso No canto da sala A moada eco Gritos e cantos Somos manos Somos todos humanos De humanidade perdida Somos todos erróneos De tentativa falida Mentira tipo humor E triflex Moro na curva Entre a coragem Entre a dor e a cruz Mais uma noite Sem luz Quase parei no espaço Acelerando meus passos Apenas peço Que sigamos Presente momentâneo Solidão Contagia Futuro Veio agora Espreite não queria Vazio Interna flora É um inverno final Tão gelado que queira Isso é um inferno astral Tão insistente Que teima Minha gente tá sem tempo Pra amar e sofrer A gente segue tentando Temos lutado pra crescer Já faz tudo que não choro Tenho guardado minha dor Dentro de nós A força é fraca A oração que não sara Tão tão concreto Esse método Que já nem sinto muito Aqui nós brigam E crenço nossos neurônios Em curto Fugar no álcool Cigarro Controla Ansiedade Fugiu pro álcool Da laje pra nós Tudo é E a tarde cabula Chuva caindo Anula Nesse remédio Aparece veneno De bruxa Menino Bruxo bruto Nossas crianças Tem vida de adulto Nossos adultos Enlouquecer Hoje nem durmam Pena em você Tentei me perder Tentei me encontrar Tentei entender O tempo que tem Fazer tão pouco tempo Só dá pra lutar Queriam ter tempo Pra margem Queriam tempo Pra coisas reais A gente se olha Mas só joga fora Sentir superficiais Tem mais Faco que ronda Canoa Furos aconda Furos aconda Onde não destoa Maris Suas ondas Tem ar Garoa Me diga agora Sua solução Aponte-me agora Sair de salva Na selva Quem reina É os leão E é Nós tem querido Trono Desse império Sem dono Brasil faz Ataque a quilombo Fez moração De atabaque Bateu Sem senso Eu me prendo No tronco Troco meus versos Troco dinheiro Vidas Troco o lenço Do povo Que teme Paz De alegria Entra ou cai Na terra Que é Superam pessoas Pouca Dispara Mãe É bala Que a gente diz Para Ninguém fala De coisa boa A gente se ataca Por coisa tão pouca A gente se mata Por coisa tão beija Contradição Real Na luta Dos picar Até Muita Slope Tá cheio Mente Tá Com a fumaça Segui Depois desse Pago Eu traguei O laço De poucas horas Eu trouxe Um grito Pesou na boca Segui na zupa Banho Sal Grosso Quero sair Pra terra Desil Busquei Afeto Feito Vazio Consegui Parar Versos Três Dornos Persiste Gente Resiste Nos manda Que eu Me sinto Nos dias Tenho Vivido Nos versos Tenho Lido Tenho Nos sentidos Navegar É Vestismo Navegar É Preciso Navegar É Preciso Navegar É Preciso Naveguem É isso Renato Cola Navegar É Preciso É Preciso Vamos lá Jurados Juradas Escrevam As Suas Notas No Chat E segura o play No 1 2 3 Notas Vamos lá Abraão 9.8 Camille 9.9 Karen 99 Tainá 9.9 Vitor 9.7 É isso É uma sal de palmas Para Renato Cola Da Brasilândia Agora os dois últimos poetas Direito Esquerda Esquerda Esse aqui Quem é o próximo poeta É Direto Já gritaram Esquerda Diretamente de Angola Ednilson Monteiro Letra Olá Ednilson Aqui Consegue me ouvir? Consegue Só não estou te vendo Você vai falar sem a câmera? Não está me vendo? Travou a sua câmera Vamos ver Aê Vamos ver Põe aí a câmera Consegue me ver? Consegue Me ver? Estou Agora estou vendo Fala mais um pouquinho Para a gente ver Se estamos te ouvindo bem Olá Estou cá Direitamente de Angola De Angola Qual é a cidade que você mora? Luanda Luanda Legal Vamos lá então É Parece que para a gente Está um pouquinho ruim A sua conexão Mas você pode ir só na voz também Se for Eu estou ouvindo Meu falhado Se você quiser desligar a câmera Para ficar melhor Que aí a galera Fica ouvindo Escuta a poesia Porque sua imagem Para mim está congelada Ednilson? É Olá Melhor Não 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 A sua imagem está congelada A sua voz está ouvindo bem Vamos fazer assim Passa para o próximo poeta Enquanto eu tento agilizar Que é a conexão Tá bom Então daqui a pouco volta Ednilson O letra Beleza Então a próxima poeta É diretamente do Ceará Vitória Salve Boa noite Salve Boa noite Vitória Tudo bem? Tudo E com você? Tudo bem Faz calor aí? Demais Demais Quando chove aqui É felicidade 28 graus Todo mundo de casaco É o nordeste Aqui hoje tem que estar Um calorzinho Mas vai esfriar amanhã E vai vir chuva Beleza Então Vitória Posso chamar um grito? Tudo certo? Pode Tudo certo Sua voz está boa A conexão está boa Para nós Vamos lá então Um, dois, três Islanda Guilhermina Islanda Guilhermina Se essa rua Se essa rua fosse minha Eu mandava Eu mandava ladrilhar Com pedrinhas Com pedrinhas De brilhante Só para o meu Só para o meu amor passar Se essa rua fosse minha Eu mandava asfaltar Construía quadras na quebrada Para o menor ter espaço Para jogar Para o sonho de ser jogador E botar comida na mesa Nunca morrer Para a favela começar A entender as coisas mínimas Que a gente tem o direito de ter Se essa rua fosse minha Dona Maria Nunca sofreria Apanhando do marido Sendo esquecida Entre os gritos Por seus visitantes Enfadada Viveu uma vida De patadas Humilhada Como se seu corpo Suas emoções Não fossem nada Se essa rua fosse minha Eu faria questão De deixar explícito A cara do demônio Que desgoverna essa nação Quem botou 17 Tirou o prato de comida Da boca de uma família Frez cresceu De emprego Cortou o verbo Para a educação E para a saúde E a única arma comprada Foi aquela apontada Para a nossa cabeça Todo dia Ao sair de casa Talvez na minha quebrada A minha casa Seja a mais engraçada Vestida de topo fora Amor por dentro E a vontade de um povo De nunca mais precisar Se humilhar E começar a conquistar Seu lugar Expulso de sua terra Explorado em seu trabalho Humilhado por fazer parte De seu território Eu acho que não Acabaram com a escravidão Eles só mudaram Em uns chicotes Levantem nossas blusas Vocês poderão Observar os cortes Parando para pensar Mamãe foi para a roça Papai foi trabalhar E a criança ficou em casa Hoje em dia Até você tem como estudar Computador caro Celular caro E pacote de internet Que não chega na sua região Bem-vindos ao Brasil Perdemos mais uma conquista A educação A burguesia nos tira da corrida Quando percebe Que somos que nem o Bolt Pois sempre fomos ensinados A correr Corre para o trabalho Corre para a escola Corre para a casa Corre para pegar o ônibus Corre para comer E corre para ver Se escapa da morte Conquista mais um dia Para viver Se você não sabe Se você não sabe do que eu estou falando Eu te cito dados E de onde a cada 23 minutos Morre o jovem negro no Brasil Então mesmo que eu duplique Meus versos nessa revolução Quantos de nós ainda vai morrer Só durante essa noite de transmissão Ciranda, cirandinho Vamos todos cirandar Mas cuidado com quem Tu aperta tua mão Judas beijou o rosto de Jesus E segundos depois Jogou ele na cruz Dizem que a crueldade Faz parte do mundo Mas eu acredito Que tudo se resume A um plano Para nos excluir desse país Primeiro humilham Nossos pais Fazem das fardas da escola Um algo de treinamento Matam nossas crianças Enquanto dormem E assassinam Até os nossos pensamentos Não sonha tão alto Você pode cair Mas eu te pergunto Olha pra baixo O morro é tão alto A vitória deles É te fazer desistir Se pá Cinco patinhos foram passear Com eles João Pedro, Misael George, Catlin E Agatha Mas adivinha só Quantos voltaram de lá Queria dizer Que é forçar a rima Falar de HK Mas a mira na nossa cabeça É bem mais do que a métrica É a realidade Que atravessa os versos De um poeta É o extermínio de crianças Que traduzem a palavra Esperança É o Estado propondo Bang Bang Onde só um tem o armamento Que faz derramar o nosso sangue Se essa rua Se essa rua fosse minha Meu amor Iria ser livre para amar Sem ser morto por beijar Nem existiria Quem pudesse te humilhar E sem ser expulso de casa Porque a sua vida É um desrespeito Pra família Eu iria construir ponte Sobre o preconceito Pra você não precisar sentir dor Te levaria para um mundo paralelo Onde só existisse o amor Mas você foi brutalmente espancado Por quem se acha Um pouquinho mais merecedor Morreu sem assistência Porque na visão deles Foi isso que você procurou Se essa rua fosse minha Eu ia trazer você de volta Pra gente reconstruir o castelo Que o mundo derrubou Abre a porta Marequinha Eu tô entrando Porque se essa rua fosse minha Essa poesia aqui Essa poesia aqui nem existiria Pô, pô, pô Pô, pô Se essa rua Se essa rua fosse minha Nó Muito bem E até muito do Ceará Vitória Vamos lá, jurados Prepare a sua nota Pense na sua nota Escreva E Notas Vamos lá Abraão Qual? Nota 10 Você falou nota, Abraão? Eu falei nota 10 É 10 Camille Nota 10 Karen Karen Tainá Nota 10 Nota 10 Isso Vitor Nota 10 Isto Uma salva de palmas Para a vitória do Ceará Mandou muito bem E agora Vamos ver se ele está por aí O Letra E aí Aqui Agora senti firmeza Vamos aqui Vamos Letra Vamos Vamos nessa Agora vai Agora tem que ir Vamos lá 1, 2, 3 Islã da Gui Termina Termina Por quê? Por quê deste porquê? Vocês olham para essa cara E esperam que eu faça o quê? Uma boa apresentação Que talvez gere uma opinião Positiva ou negativa Dos irmãos Mas não A sua atenção Torna-se uma falta de atenção Quando aquilo que observas Não vai de acordo A sua visão Então por quê? Por quê deste porquê? Por que quando falam O nome de Deus Muitos baixam a cara E manifestam-se como ateus Proibido Porque amam E detestam o proibido Porque amam Tudo aquilo que é proibido Mas detestam A palavra proibido Por quê? Por que deste porquê? Eu sei o porquê Porque o teu pecado original Ponto animal Fora do normal Imortal Sobrenatural Atuamente fiscal Em bolas de cristal Transcontinental Num quintal Mesmo ritual Mas é imoral É imoral Este português linear E gramatical Mas voltando ao assunto Eu digo que não celebro Carnaval Carnaval Porque a carne Para mim não vale Então prefiro Permanecer espiritual Mas é ocasional É ocasional Porque mesmo sendo sal Tenho bastante açúcar No meu corpo Que muitas vezes Me torna brutal Por quê? Por que deste porquê? Mas o meu ser não implica Se o meu pensamento Te complica Desliga a ideia científica Porque siente É que fica E na festa Não mora fé Mora besta Porque F Transforma-se em B E dá lugar a besteira Babuzeira Brincadeira E tudo aquilo Que não se vê Por quê? Por que deste porquê? Por que beba do bebê Leva a mulher pra beber Vão beber E fazer um bebê Por quê? Neste país da amargura Nem o doutor tem a cura Não espere pelo dia 25 Porque o pai natal Estará ocupado No ginásio A tirar gordura E beba apenas água pura Mas a resposta é clara Que a água está turva Por quê? Por que deste porquê? Por que que numa esperada Inesperada Prova desnova Na matemática da vida Onde o meu povo chora Quando chove E lacrimeja Quando seca E usa as águas do pranto Pra enfrentar a cova E como se não bastasse Um casou-se com o novo E o novo Como já não houve Alastrou-se para a covid-19 Dando a luz em 2019 Um parto que até hoje A ciência não resolve Por quê? Por que deste porquê? Se só sabe quem sabe Que nada sabe Este porquê A mim não cabe Só a Deus cabe Obrigado Ednilson letra De Luana Angola Muito bom Vamos lá Jurados Escrevam as suas notas No chat Segura Não dá o play Notas Agora sim Jurados Abra o microfone E falem as notas Vamos lá Não vou chamar mais vocês Digam as notas Vai Nota 10 Nota 10 Nota 10 também 9.8 Isso Foi legal Assim né Espontâneo Foi as 5 notas Chapéu Foi as 5 notas Escreveram lá O que o chapéu Vai se basear Porque está escrito Mano Da hora Essa foi a primeira rodada O chapéu vai vir aqui Vai falar as parciais E quem passou Para a semifinal Serão as 5 pessoas Melhores pontuadas Ok Você que está aí Curte a nossa página No Instagram No Facebook Youtube Islam da Guilhermina Ok Também estamos no Twitter Islam Guilhermina Chega aqui chapéu Prazer estou cá Eu Surpresa Chapéu chegou Vamos lá galera Brincadeiras à parte Porque agora o negócio É sério São 5 para a segunda rodada Muito obrigado Aos jurados Que não deixaram empatar Muito legal Uou Sem pressão Muito bom Temos o Edmilson Monteiro Aí de Angola Com nota 30 Mariú Iris 29.6 Patrícia Meira 30 Rol Serqueira 30 Gurre 29.4 Pantera 29.9 Sankofa 29.8 Monique Amora 30 Renato Cola 29.6 Vitória 30 E agora Os classificados Para a segunda rodada 5 Uou Rufem os tambores Parabéns Para a Edmilson Foi o último poeta E o primeiro a passar Mentira Patrícia Meira Rol Serqueira Monique Amora E Vitória Bora Segunda rodada Saída pela Minha esquerda Vamos ver se está bom Está bom esse microfone? Sim Vocês aqui estão me ouvindo bem Estou aqui 5 O chapéu é muito rápido Ele já Para vocês verem a nossa dinâmica Vou falar um pouquinho da nossa dinâmica Assim que eu tiro um nome Eu entrego na mão do chapéu Que está lá Com a tabelinha Com um monte de nome Ele sabe de tudo E eu entrego o nome para ele E daí ele já vai pensando Ele vai já programando as notas E quando tudo está certo Ele já sabe quem é Ele já coloca aqui de novo no chapéu Tudo Os 5 Próximos Que ninguém vai ver Que eu estou sorteando Porque está a nossa bandeira Eslândia Guilhermina Que fica naquela árvore Linha Um dia vai ter um chroma key Aqui Não é isso? Mostrando a imagem da nossa praça Que a gente sente saudade O Emerson Às vezes ele pega o carro Ele passa lá Só para ver a praça Primeira poeta da segunda rodada Monique Amora Aí é um pandeiro Monique Eu estava cantando Para você é um pandeiro Toma no martelo Toma no usina Toma no martelo Eu era do tempo do Mestre Ambrose Eu amava Mestre Ambrose 98 Alguém está abrindo uma cerveja Aqui na praça Não sei se vocês estão ouvindo Eu acho que vazou o áudio Eu estava querendo pegar o pandeiro No começo Não, mas não pode ter acompanhamento musical É você com esse cabelão No começo Estou sem nada aqui agora Não, maravilhosa Está com você Que é linda, maravilhosa Eu vou falar um, dois, três Todo mundo aqui do Nanda Guilhermina E você começa Bora Bora Um, dois, três Islã da Guilhermina Islã da Guilhermina No mundo pós-pandemia Eu acredito que terá mais arte e poesia Sabe por quê? Porque todo o potencial de reflexão e criação Explode em momentos de dor e solidão As angústias vividas e superadas Podem sim ser capazes De produzir mais humanidade na gente Mas só será possível evoluir Para além do trauma, do caos Se decidimos despertar E escolher ser mais consciente É que para além dos acontecimentos É na experiência humana Que se constrói A ponte da travessia dos tempos E eu sei bem Que da percepção da tragédia Da morte e da passagem pelo luto É capaz de morar potência Para ressignificar o nosso jeito de viver E de olhar para o mundo É que vamos lembrando Da finitude da vida na Terra E a vaidade do nosso ego individual E no campo da dimensão política social Vai ficando cada vez mais evidente Que a vida é mais importante que o lucro Que a vida vale mais que o capital Vamos lembrando da vida e o seu real valor Vamos lembrando da vida e o seu real calor Descobrindo até esse novo mundo virtual Mas sentindo muita falta de um mundo real A gente entende que a descoberta da tecnologia Foi um avanço de fato Mas que ela tem seus limites Porque nunca irá substituir um calor de um abraço Ah, mas é que no mundo pós-pandemia Inevitavelmente terá mais poesia Porque durante todo esse distanciamento social Nós, poetas da palavra Estávamos aqui Afiando as ferramentas da palavra Construindo mais e mais e mais poesia marginal Usando papel e a caneta como arma Escape, terapia Para tentar manter a saúde mental Transcedendo a loucura A cada notícia vista Usando a palavra escrita Para tentar dar conta dessa porra Desse caos social Olhando para o mundo lá fora Mas também olhando para o mundo aqui dentro Relembrando a força do verbo Reconectando até com o nosso mundo espiritual Porque é tempo de acordar De despertar De perceber a energia A poesia É que no mundo pós-pandemia Estaremos revendo como já estamos Os nossos modelos de trabalho e de consumo Redescobrindo que precisamos de pouca coisa Para se viver nesse mundo Afinal, em tempos de crise mundial É vale mesmo lembrar O que é essencial Que tipo de relacionamento queremos Que tipo de mundo queremos E será que as coisas Que estamos fazendo hoje em dia Já contribuem para esse futuro que queremos É que é essencial retomar O exercício da solidariedade A prática do resgate Da humanidade Dispor de liberdade democrática Em cada relação social O respeito em cada processo grupal Lembrar e praticar A memória afetiva Da vida em comunidade O resgate dos saberes Da ancestralidade É fundamental voltar ao básico A base E que a energia da criação É movida da força do amor Que nada de bom se cria Se a gente ficar só na força do ódio Nós precisamos lembrar Da nossa essência individual Mas também da missão da vida Em sociedade E eu fico pensando Como escrever poesia Diante da barbárie Da vivência da morte Diante do descaço com o povo preto Com o povo pobre Como escrever poesia Numa vida pós-crise E alienação e contemplação Não A poesia é justamente a voz Que denuncia a calamidade Mas é também acalento É canto que alivia o pranto É afago que nos faz forte É desabafo É poesia Que denuncia a tirania Na ousadia da lírica Que rasga o dia Que rasga o verbo Pra que o tempo não nos rasgue Como quem entrega poemas ao vento Pra não morrer Com o grito entalado A poesia é alento Pro coração cansado Que vence o luto Que luta a vida E honestamente Eu não sei Como vai estar o mundo No pós-pandemia Mas enquanto houver vida Haverá poesia Monique Amora Minha amiga Monique Martins Desculpa, eu tive que falar Monique Martins Monique Amora Sabe que passou De três minutos Blá, blá, blá Mas disse tudo Que ela queria Os jurados Vão dar as suas notas Como querem mesmo Que vocês acham Que vocês sentem da poesia E quando eu falar Notas no chat Quando eu falar no microfone Vocês clicam, tá? Notas no chat E falem as suas notas Vou abrir também Os jurados falam quando quiser Como o Emerson fez Vamos ver se dá certo comigo 9.9 Nota 10 Nota 10 9.8 Todos falaram, certo? Beleza Não, acho que um falou em cima do outro Mas vamos lá Próximo poeta Vocês aguentam ficar horas Na frente do computador, gente? Agora na praça é diferente Na praça vai dar meia-noite E a gente está lá falando Patrícia Meira Música também Está lá tocando Isso, pronto Está pronta Para eu falar 1, 2, 3 Na hora que a Monique estava falando Deu uma travada Que eu achei que era a minha internet Não sei se a minha Ou foi a dela Eu acho que é de todo mundo Internet no Brasil Só quem sabe Só quem viu Está preparada você? Está preparada? Então fala, Mina Não, não, né? Ninguém Ninguém Vou falar 1, 2, 3 Islana Guilhermina Islana Guilhermina Terra Terra Viva Enfranco Em cima Da nossa Desgraça Mas se Me quer Domada Oh, me mata Oh, me mata A Europa não são os seus filhos Mas nunca nos pagou pensão Arrumou um novo nome pro estupro Chamou de missa e de nação Colonizou nossas terras Nosso útero, colonizou nossa fé Violou nossa língua Exaltou o poder da santa igreja Demonizou o candomblé Enquanto vocês desejam que a gente queima o inferno pra vocês Eu desejo vida longa Senão quem vai nos aplaudir enquanto a gente tomba Casando preto com preto Casando preto com preto Casando preto e as preta A nossa união será revolução No terreiro ou dentro de uma igreja A gente é malandro A gente é bamba Enquanto vocês tendo plágio a nossa dança O nosso jombo, o nosso congolês Será nossa marcha de volta pra Luanda Vocês nos enfiaram no tombeiro Nos trouxeram pra cá Mas depois da tal abolição Não nos mostraram o caminho pra retornar Reparação não é favor, é obrigação Não precisa ser legista pra saber Quem carrega sangue de preto Nas mãos Do aperto no navio ao aperto do busão Só serve a ser melhor se tá com os punhos pro alto Quem traz neles As amarras da colonização Tão mandando fuga no sistema Fugindo da vala e do camburão Fazendo vocês andarem engasgados com esse seu padrão Padrão É o alvo marcado em nosso peito São as nossas características Sempre baterem em casa dos suspeitos São vocês Chamados de moraninho Porque achar feio ou ofensivo Dizer que alguém é negro Ofensas são os meus Não tem autismo pra se olhar no espelho São vocês, chagunis Se olhar com os pléis de preto Até a paz Se simbolizarem com a porra de uma pomba branca Travou pra todo mundo É isso, gente Mas eu acho que os jurados Ouviram muito bem Tudo que foi até agora Porque o sentimento a gente vai construindo Durante a poesia, né, jurados? Ela gira Ela é pre... Vai recomeçar Ah, internet Ah, internet Ah, internet É, chama-se aqui Vai recomeçar? Você acha começar de novo? Porque estava faltando pouco pra terminar, né? Eu amei Eu já tenho uma nota Mas eu sou imparcial, né? Vamos lembrar Não, se travou Eu tenho que começar Olha como é que faz Porque eu não terminei a poesia O que você prefere? Você acha que vai até o final? Eu gostaria de recomeçar Tá bom, tá bom Eu já sei o começo, inclusive Eu já sei cantar o refrão Posso chamar? Pode Tá travada ainda? Não Não, né? Não Estou vendo você falar com a Dani Estou vendo tudo Tá? Vamos ver se vai assim até o final Um, dois, três Islanda Guilhermina Islanda Guilhermina Islanda Guilhermina Terra vim Homem branco Em cima da nossa desgraça Mas se me quer domada Oh, me mata Oh, me mata A Europa nos fez seus filhos Mas nunca nos pagou a pensão Arrumou um novo nome pro estupro Chamou de mísses de nação Colonizou nossas terras Nosso útero Colonizou nossa fé Violou nossa língua Exaltou o poder da santa Igreja Demonizou o candomblé Enquanto seus exércitos Que a gente quer no inferno pra vocês Eu Desejo vida longa Senão quem vai nos aplaudir Enquanto a gente tomba Casando preto com preto Casando preto com preto Casando os pretos E as pretas A nossa união será revolução Num terreiro Ou dentro de uma igreja A gente é malandro A gente é bamba E com sentido plágio A nossa dança O nosso jongo O nosso congolês Terá nossa marcha de volta pra Luanda Vocês Nos enfiaram num tumbeiro Nos trouxeram pra cá Mas depois da tal abolição Nós mostraram o caminho pra retornar Reparação não é favor É obrigação Não precisa ser legista Pra saber quem carrega sangue de preto Nas mãos Do aperto no navio Ao aperto no busão Só sabe a semelhança Estar com os punhos pro alto Que entra as neves As amarras da colonização Tamo dando fuga no sistema Fugindo da vala E do campurão Fazendo vocês andarem Engasgaram com esse seu Padrão Padrão É o alvo marcado no nosso peito São as características Sempre baterem ligadas no suspeito São vocês Chamados de moreninho Porque acha feio Ou oferecível Dizer que alguém é negro Que ofensas são os meus Não tem autoestima Pra se olhar no espelho São vocês Achar bonito E ser cosplay de preto Até a paz Vocês simbolizaram com a porra De uma pumba branca Mas ó A minha pumba não voa Ela gira Ela é preta Ela joga capoeira Semeliza a catua Ela é da rua Rainha da malandragem Não falha Tem nome e sobrenome Agora Maria da Valha Vocês são mesmo Uma Brilhinha 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 E Não existe racional por aqui Que a gente tem Minha Nossa Meu povo Bota nas leis Que o problema teu aqui É poucas ideias Quero teu ego Massageado O contrato De uma dor de plateia Porque eu Eu não baixo a cabeça Eu não peço desculpa Por você Eu vi o que eu não queria Muito mais Que desculpa Eu não membro vocês Eu tô com o se fuder Você E sua meritocracia É isso vale internet vai notas juradas e jurados se ela voltou então podem ter mudado talvez deixem as notas guardadas e quando eu falar notas no chat pronto, aí vocês lançam e o chapéu vê na hora e acha lindo ele falou assim, é lindo dá pra terminar? Oi, Patrícia deu pra terminar, não deu? deu pra terminar eu ouvi tudo pronto, então podem falar as notas juradas, abram o microfone a cacofonia a vida que a gente está levando nota 10 9.9 nota 10 a gente está levando essa vida olha lá uma pessoa fala em cima da outra fala assim, estão me ouvindo? mas foi nota 10 no final vamos lá, vamos lá gente, passou das 10 todo mundo tem que pegar o metrô eu tinha coisas pra dizer da Monique Amora também da Patrícia Meira minhas grandes amigas mas já receberam nota, posso falar não sei se vai ou não vai Bahia eu vim da Bahia mas eu vou voltar eu vim da Bahia mas algum dia eu volto pra lá Rol fala oi, Rol estão me ouvindo? sim e te vendo agora aí olha só entrega a nota pro chapéu entenda a dinâmica pra fazer um slam bem bonito você já vai e entrega a nota a nota não o nome na mão do matemático você está preparada? estamos sim vamos lá estamos todas 1, 2, 3 slam da Guilhermina ela acorda na madrugada ela não sai sem estar agarrada à roupa que parece sempre estar sendo arrancada ela sente se culpada ela não pisca ela fica ligada ela não sai da tomada ela se afasta ela não sai sem estar toda coberta ela não quer outra descoberta ela não vai te dizer que foi com ela porque é vergonhoso ela tem nojo do próprio corpo ela não quer ouvir o seu bolso ela sente dores na alma ela sente tremores ela sente ardores ela está traumatizada porque ela não tem ela não tem autoestima aguçada ela lembra de tudo quando alguém a toca ela tem medo de estar aqui fora ela não tira da memória porque acontece toda hora ela pensa na morte ela pensa nos cortes como uma forte saída ela não tem amiga porque a sua melhor morreu ela é só um corpo tá vendo vultos de novo tremia você acha mesmo que ela merecia alguém a salve naquele dia de vento você reconhece quando alguém chora por dentro você culpa ela por passar de dez horas naquele dia de vento você empatiza empatiza o quanto está doendo não você se preocupa você se preocupa mesmo ou fim de não estar vendo você tem coragem de abraçar ela queria te contar mas os seus assuntos sim não os seus assuntos são mais importantes para conversar a cada 11 minutos chega mais uma novata a cada 11 são 11 minutos chega mais uma novata cada 11 são 11 minutos 11 minutos chega mais uma novata cada 11 são 11 minutos chega mais uma novata você não sabe você não sabe você não sabe não sabe a dor de uma mulher estuprada você não sabe Estava ali apreciando o Pô, Pô, Pô. Aí os jurados colocam as notas, mas não apertam o play. Não desce para o play. Quando eu falar uma frase aí, vocês vão ir... Notas no chat! Igual o, sei lá, o programa do Silvio Santos. Saiu todas as notas? Só uma? Eu falei notas no chat. Foi todas. E aí vai, todo mundo fala. 9.9. 10. 10. 10. É isso, foi todo mundo. Vamos continuar. Por quê? Porque o show não pode parar. O show tem que continuar. Mas quem aguenta duas horas na internet? Olha, eu devo dizer que os nossos amigos do YouTube são prodígios. Os ratos de internet ficam horas assim. Na praça, todo mundo faz tudo. É tão gostoso. Eu não vi se minha mãe e meu pai estão aí no chat falando nisso. Fala assim, eu sou o pai da Cristina, eu sou a filha, a Yara. Alguém da minha família, por favor? Meu irmão? Minha prima? Para daí, a Renata Ravoc, que está aqui. Ela está em espírito e em verdade. Ela está aqui respondendo para vocês ali no YouTube. Aparece aí a sua cara, rapidinho, vai. A gente tem os dois últimos. E está tarde para caralho. Não, só fala. E aí, galera, salve. Estamos aí, eu que estou na frente aqui do... Do chat. Do chat do YouTube e também do Facebook. E apareçam meus pais para você falar, né? É, apareça. 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 Apareça um pais da Cris. Dê um salve aí no YouTube. Direita ou esquerda e você vai falar, tá bom? Tá bom, vai. Quero aparecer. Tá. Não, dá pra aparecer. Direita ou esquerda? Esquerda! Aê! Agora sai. Ednilson, letra! Pô, pô, pô! Oi! Oi! Agora está tudo bem, né? Teve um problema na primeira rodada, eu não estava. Se fosse eu aqui, ia dar tudo certo desde o começo. E está preparado? Está me ouvindo? Só no rio da piada ridícula. Bom, vamos lá. Isso, sorria, meu bem. Sorria. Um, dois, três! Islândia Guilhermina! O passado já se foi, com tristezas e joias. E se o presente dói, saiba que o destino é uma ponta que tu próprio constróis. Eu tenho perguntas que preciso fazer. Por que que bebemos para esquecer, mas depois de bebemos, não nos esquecemos de beber? Avanço não para a inibição do pudor. A culpa é do consumidor ou de quem fornece o licor. Eu visualizo, analiso a vida sobre um retrovisor, mas afinal, quem é a culpa? Do corrupto ou do corruptor? O passado já se foi, com tristezas e joias. E se o presente dói, saiba que o destino é uma ponta que tu próprio constróis. Já cantamos o hino 148. Agora pagamos na 16 canoa, à procura de 900 milhões. E milhões são as vozes que choram, fartas de receber penetrações. Por isso, eu ignoro a voz que me distem a cuidado, dado a um estado inesperado. Esperado só em bares, como a mudança de estado. Estado psíquico, crítico, metamorfoso do meu físico, que depois de alguns copos me torna político. Rebento o sete, corto o sete, quando o pseudônio se repete, porque a ai do meu fone se nega a me dar 69, mas ela quer 11. Percebeste? Eu disse, rebento o sete, corto o sete, quando o pseudônio se repete, porque a ai do meu fone se nega a me dar 69, mas ela quer 11. Batota, batota, porque eu agora sou o V, V, V que eu vivo vivendo, avindível, vira volta, virginal batota, viraco e volta, virota batota, verdade invindível, vírus doutornível, viscote vivaz, vinda de um ventre, de um vivo morto inconfundível. Judas, Judas, tu és um Judas, porque tu vives da Judas, de Judas, tu não estudas, tu dás pouco ao estudo e muito às miúdas, que vendem o cérebro porque querem ser pernudas ou rabudas. Será que não mudas? E qual é a sua profissão? Eu sou um professor com ação e sou um grande só São João, profeta de educação e é turucá, não estão, por isso eu trago o acumbustão e cumbu não aceito no meu portão. Eu disse que eu não te aceito no meu portão, ainda que não me derem ouvidos, dê-me orelhas, ainda que não me derem ouvidos, eu arranco as suas orelhas e serei perturbador como abelhas, prolongado como ovelhas, pastor sem ovelhas, na grelha de na grelhas. O passado já se foi com tristezas e joys, e se o presente dói, saiba que o destino me aponte que tu próprio constróis e depois destróis. Obrigado. Notas juradas e jurados. Vai fazer que nem ele olhando para a tela. Agora está longe, estava tão perto, mas não vou conseguir assim. Aqui, olha. Jogaram no chat, agora notas no chat. Eu errei, porque eu que errei. Saíram todas? Pronto, me desculpem, eu sempre faço isso. E podem falar as suas notas, ditam... Nota 10. 9.9. 9.8. Acho que foi todas, não é? E agora a vitória do Ceará. Eu vi no chat que você está famosa, viu? Ali a torcida está toda lá. Juradas e jurados não se... Mas tem uma torcida ali que está bonita, viu? E a torcida da vitória, me sigam no Instagram, que eu não posto foto nenhuma, mas me sigam também. Está preparada? Preparada. 1, 2, 3! Islanda Guilhermina! Quem somos nós? Ou melhor, em qual parte da vida fizeram de nós esse baú material que acumula, sufoca, mata e não faz renascer? É sempre igual? O que nos tornaram? Será que ainda somos seres humanos ou mercadoria que busca valor de troca e em uma troca e outra perde tudo aquilo que acumulou? E eu não falo de dinheiro, falo de relações, amores, dores, da vontade de viver, de ser e de renascer a cada manhã. Agatha Félix, morta aos 8 anos com um tiro nas costas, o voo viu a bala, destruiu um corpo, um sonho, história, chorava, soluçava. E eu também, entre as lágrimas, me perguntava por que a coque deveria ser o título de alegria desse Zan? Se tornou uma lápide escrito hippie sepultada no amanhã e a revolta de uma nação vendo um governo genocida que só omite. Marcos Vinícius da Silva assassinado, morto também por um tiro. A camisa da farda não estava suja porque ele estava jogando bola. Ela escorria sangue que derramava a injustiça e a crueldade por onde passava e eu ainda não me esqueço dos 80 tiros. Era pai de família, mas morava na periferia. Fizeram do nosso lar lugar de opressão, de repressão. Fizeram de nós seres que não podem amar as ruas por onde andam. Quem somos nós? Fico me perguntando a todo instante o que foi que fizeram de mim, o que fizeram com as minhas verdades, o que fizeram com as minhas vontades, que foram transformadas em mentiras e outras nem são ditas, traficando conhecimento desde cedo pra fardado entender que não é só droga que sobe aqui no gueto. A mãe sempre dizia brincar do portão pra dentro, estudar do portão pra fora. Ela só não sabia que eu estudava os versos do Emicida pra uma hora poder citar as referências quando eu me intrometesse no meio dessa corrida. Já que como ela dizia, estudar sempre foi difícil carregar em uma sacola de plástico, todos os livros, não romantiza o sofrimento, ninguém precisa achar livro no lixo pra virar doutor, ninguém precisa correr dobrado pra ver se consegue chegar na largada e ainda levar nome de perdedor, quando a gente vai entender que educação e saúde são direitos e não privilégios, quando a gente vai perceber que resolver tudo por fuzil nunca vai ser o melhor remédio, sua bala em cápsula disparada acaba colocando em já uma meu corpo, mas liberta minha força, meu grito e faz com que quebre muitas amarras que foram colocadas sem escolha. Se esse país tivesse um pouquinho mais de justiça, Bolsonaro seria apenas um exemplo nos livros de um presidente expulso pelo povo, com poder de sua ira, pois a história não pode ser apagada, o futuro não pode os mesmos erros do passado repetir, seria loucura imaginar meu sobrinho escrevendo a mesma coisa que eu falo aqui, não precisávamos desse tormento, as mortes do nosso povo precisam significar bem mais do que essa hashtag de momento, e cada lágrima derramada por injustiça no rosto de uma mãe seria inspiração, força contrária, combustível para manter vivo a revolução, que lugar nós ocupamos nesse mundo que vem quando olha para nós, será que nós somos protagonistas ou quando se acendem as luzes desse palco chamado vida, nós ficamos eternamente atrás das cortinas, xinga professor que volta contra a faça do ensino remoto, o vento na tua janela não é o mesmo que o meu, o teu tem cheiro de praia, o meu tem cheiro de mortos, eu assassino esse teu pensamento fraco, mesmo que no final seja a minha alma que esteja em pedaços, agora eu vou me apresentar para não dizer que eu sou mal educada, já tive tanta cara quebrada que eu não sei mais rir com certas piadas, já fui tantas vezes destruída que talvez nem a Fênix entenderia como eu faço para renascer todo santo dia, prazer, artista marginal, não vivo da arte, mas é ela que me faz viver, sei seu conceito, mas todo dia procuro aprender dicionário, vivo mais do que palavras, eu sou a própria experiência relatada, prazer, poeta marginal, eu sou quem quero ser, vim acabar com o seu castelo e destruir todas as teorias que nem você. até os poetas aí se tornando... agora vocês põem as suas notas aí, vocês escrevam, jurados, várias push lines, né, vou falar assim que... e uma torcida bombando no YouTube. Podem pôr aí notas no chat. Desde que vocês não se influenciem, vocês aprenderam, né, que é o que eu acho, pá. Tudo 10? Aí! Pô, pô, pô! Do win! Falem aí, falem, falem 10, 10, 10, 10, 10, 10, falem, falem. 10, parabéns! 10, 10, 10, 10, 10, e no chat deve estar um monte de 10, né, porque o que tinha de torcida... Acabou! Agora os três próximos. Eu demorei tanto aqui, ó, que o chapéu já... Chapéu é rápido, né, gente? Quantos anos o chapéu? Aparece daqui, ó, faz assim. Vai. Oi, mamãe! Conhece o bugu da Turma da Mônica? Os velhos conhecem, eu acho que eu sou um pouco um bugu. As parciais, Chapelito? Chapa! Eu chamo ele de chapa no WhatsApp, né, porque a gente tem, né, intimidade, oito anos. O pior é que quem tem já intimidade erra o nome. O Arthur, para aí, gente, o Arthur nasceu em setembro, não foi? Foi esse, esse mês. Esse mês. É, o filho dele vai ter quatro anos. Já fez? Não, vai fazer agora, segunda-feira. Segunda-feira, olha, sou tão amiga que eu sei que o filho dele tá pra fazer aniversário. Foi um chá de bebê da minha filha. É assim, né, família? Gente, tem que aguentar todo mundo, né, o pessoal do Islã, a gente se abraça, se briga e... Quando pode, né? Não, mas é bacana essa família Islã da Guilhermina, essa galera que a gente se vê por isso, né? Não tem como fugir mais. Então, vamos lá. Não, mas é muito bacana fazer parte desse movimento, conhecer pessoas assim tão importantes. Edmilson, de Angola, 29.8. Patrícia Meira, 30. Raul Cerqueira, 30. Monique Amora, 26.2. Ela passou meio quilômetro de tempo de segundo aí. Ela passou... Três minutos de desconto. Foi quatro minutos e vinte segundos a poesia. Parabéns, Monique. Se fosse vitória, 30. Mas a poesia da Monique bateu bastante, foi muito legal. Vamos lá, classificados para a grande final. Patrícia Meira, Raul Cerqueira e Vitória. Parabéns a todos, participantes e jurados. Continuem assim, hein? Agora é a grande final. Vamos que vamos, poetas, jurados, juradas. Vamos aqui sortear quem será o primeiro da grande final. Vitória, Ceará! Sobradinha. Sobradinha. Como fala nas batalhas, terminou? Começa! Vamos lá, aquela respirada. E... Um, dois, três! Islândia Guilhermina! Era um dia de sol e de chuva, não prestei muita atenção no tempo, preocupado em fazer as coisas de casa, corria de um lado para o outro e sentia você chutar. Aquele dia parecia especial por algum motivo, não sei dizer ao certo, mas eu sentia que seria bem mais do que uma simples rotina. Sentia que talvez tivesse chegado a hora de usar sua mantinha, senti dores, gritei. As enfermeiras brigaram comigo porque me foi proibido de gritar. Hospital público, onde parece que tudo é favor, gritar de dor é um desrespeito para quem se acha um pouquinho mais merecedor. Quando você nasceu, senti que o amor tinha tomado forma de gente, eu quis desistir porque, afinal, criar um menino hoje em dia também é resistir. E onde come um, come dois, mas como comer dois, se o governo não oferece suporte, nossa fome é sempre deixada para depois. É trabalhar dobrado, cansar dobrado, querer dormir a noite toda e escutar seu show recuando pelo bairro todo. Com dois anos ainda aprendendo a caminhar, você tropeçava, eu te segurava. Eles diziam que porque eu trabalhava não te dava tanta atenção, mas o universo sabia o quanto eu te amava. Aos cinco, você me pediu uma bicicleta, vou fazer mais um turno para te dar de presente de Natal e ser aquele velho gaiaco do Papai Noel que vai ganhar os créditos. Ele sempre foi meu rival. Mas eu não podia destruir canções de criança, não podia ter esperança dizendo que ele não existe. No país onde o pai é tão ausente, no país onde o aborto paterno é tão latente, vou deixar você acreditar nessa magia faz com que a gente sempre lembre dos sorrisos dados com tanta alegria. Aos dez, você me olhou triste e perguntou por que as pessoas te olhavam diferente, te excluía de certas brincadeiras. E na polícia e ladrão a gente já sabe qual vai ser sua posição. Chegou a hora de dizer que não existe mais Papai Noel, que se a polícia te parar é mão para o alto, não se mexe, não faz nenhuma reação. Qualquer movimento é mais um motivo para uma cena de ódio dessa nação. As suas crianças aos dez se preocupam em brincar. A minha aos dez teve que se preocupar em qualquer bala que pudesse lhe matar. Aos quatorze, você se apaixonou. Era um brilho nos seus olhos. O funk apaixonado ao fundo era a história de que a dama conquistou o seu mundo. Eu ficava de cara fechada, mas no fundo admirava, porque para quem nasce no berço da violência, sentia o amor, falar de amor, como diria César MC, também é resistência. Aos dezessete, número que foi corrompido, você sinônimo de eleger um assassino, o dia não me parecia comum. O peito apertava alguma coisa dentro de mim, me machucava, você não saía da minha cabeça, mesmo que eu sempre procurasse uma fuga. Os olhos enchiam de lágrimas e eu não sabia o que fazer, parecia sentir as coisas de uma forma bem mais profunda. E foi então que me chamaram à porta. Os olhos daquele menino me trouxeram a notícia antes que sua boca revelasse o motivo. Meus ouvidos se fecharam, o mundo parece que girou devagarzinho. Eu não sei como podia dar tantos passos sozinho, fazendo da multidão o alvo para a bala que destruiria o meu coração. Ele era só mais um menino, seu policial. Ele podia ser seu filho, ele podia ser seu garoto, o sangue dele é seu troféu. O que me espanta é que para mídia é ele, que sempre vai ser o réu. E você é a vítima, o Estado mata todo dia de uma forma que parece tão legítima. Hoje, eu lembro da areia no meu pé, me deram uma flor branca para jogar no caixão, mas eu só queria ele dizendo que amava meu baião, que ia casar e me levar junto, porque não ia suportar a saudade. Como eu vou viver minha vida sem ter do lado quem foi o meu grande amor de verdade? A menina apaixonada grita seu nome aqui no caixão. É uma tortura, meu coração, a sete palmos do chão. Ele era só mais um menino, seu policial. O Estado matou, o juiz, o catava-fô. E todo dia de finado eu compro mais um afô. E todo dia, 16 de outubro, eu sinto mais forte essa dor. A saudade escorre dos meus olhos como um rio que deságua no mar. Há por meses eu fiquei dentro de corrente, me culpando pelas coisas que antes de ser morto você se cortou. Eu me culpei por ter deixado você sair de casa. Essa poesia é real, não permite que eu minta. Mas hoje eu entendo que a camisa da farda dos nossos escorre sangue e não tinta. Essa é a final. Jurados, juradas, está na mão de vocês. Escreva suas notas. E play! Notas, jurados, juradas. E digam as suas notas. Notas, maravilhosa. Dez. Eu acho que foi dez. Foi dez. É isso? 9.9. 9.9. Credo! Credo! É isso. Foram quatro, dez e um 9.9. Essa grande final, jurados, juradas, vocês vão definir quem será o campeão ou a campeã que estará nesse livro aqui. O Islana Guilhermina, o 8.0. Esse aqui na minha mão é o 7.0, que está à venda com poetas que venceram em 2019. São nove poetas de vários cantos, no caso aqui de São Paulo, porque o evento é presencial, este ano aqui, custa vinte e cinco reais, se levar dois, sai a vinte reais, ok? Entregamos para todo o Brasil, assim que voltar a greve dos Correios, mas já pode ir encomendando que já vamos empacotando. Esse livro aqui é incrível, tem o BK, Marcio Ricardo, Tauane, Teodoro, Jéssica Campos, Dariel Costa, King Abraba, Cleiton Mendes, Rogério Gonçalves e Patrícia Meira. Se liguem, que hoje vai sair uma pessoa que vai estar aqui no próximo volume. Vamos lá, então. Próximo poeta. Diretamente da Bahia, Rol Cerqueira. Cadê a Rol? Estou para aqui. Está aí. Maravilha, vamos que vamos. Essa é a grande final, senhoras e senhores. Muita atenção. Aquele silêncio, desliga os microfones. Você em casa, faça o seu barulho. Um, dois, três. Islândia Guilhermina. O clarão do sol bate na janela sem cortina. E eu estou aqui pensando, ainda nem bati os olhos. Arquitetando qualquer coisa que me tire dessa merda. Eu já pensei de novo em pegar uma peça. Porque a montagem de uma por aqui também foi sempre muito difícil. Isso é que vocês não têm noção, não. Cês não têm. Nós faz cor do dia todo e volta pra casa. Sem o vintém, rota de pulga é na trança. Gol, nego, vira e mexe, tamo nos espaços, tomando a fala de quem nos tirou. Mas é tão conveniente. São tantos convites que chovem em cascata. Mas eles esquecem que essa grana é o que faz sustento aqui de casa. Vocês sabem em qual carne a falta bate. Eles sabem. Mas não pensam nem por um instante. Então só eu sei como é dormir de barriga vazia. Pra deixar pro meu irmão o único biscoito que a gente tem na estante. Ah, cês não têm noção, não. Cês não têm. Nós faz cor o dia todo. E volta pra casa sem o vintém. Eu vejo mãe virar noite sem dormir. Eu vejo o gás acabar, eu vejo as contas embalar. Eu vejo tristeza no olhar e você de conversinha pra me distrair. Cê quer que eu vá pra pista, né? Ou que me foda. Mas eu recupero cada nota que cês me tiraram a vida toda. Eu não tenho um sorriso suficiente pra direcionar as suas gracinhas. E eu tô de saco cheio de ter que acenar pra quem não sabe do meu corre. E quem não tá no meu meio. Eu quero ver mãe de mansão que não seja de faz de conta. Vem as passagens de avião e o meu teto só desmorona. Eu quero ver arte pagando os meus livros. Eu não engulo essas publicidades. Que seus contratos sejam em espécie. Ou rumo aos específicos. Minha nota cheia de escrita. Sobrevivência sempre foi um teste. Me tire dos intervalos entre as bandas. Porque eu não sou playlist de hotel mequetrefe 23 horas da noite. Por que tu não volta, hein? Do teu evento de buzu? Se as brancas migalhas que me oferecem não lhe servem. Então que vá tomar no... Ai, cês não tem noção, não, pô. Cês não tem. Nós fez correr o dia todo. E hoje eu não vou. Hoje eu não volto pra casa sem o meu vintém. É isso. Rol! Rol Cerqueira Bahia! Certeiro! Vamos lá, jurados e juradas. Escrevam as suas notas. E... Ei! Notas, jurados! Abra os microfones e digam. Nota 10. Nota 10. Nota 10 também. 9.9. Temos então um 9.9. Que mais, chapéu? E 4.10. Tá acirrada essa final, hein? Eu já nem sei quem tá na frente. Quem está por trás. Não tem nada. Era tudo misturado. Isso é o mais legal. Última poeta da final é a Patrícia Meira, de São Paulo. Eu cheguei. Eu troquei de lugar por conta do sinal do Wi-Fi. Coloquei mais próximo do roteador. Não sei se tem problema. Ah! Espertinha. Facilitar, né? Vai que vai. Dá tudo no seu nome. Bora, então. Tudo bem, hein? Pode ser aí? Pode. Vamos lá, então. Essa é a final. Muito obrigado a todos e a todas que acompanharam a gente. Vocês vão ficar agora com a última poesia dessa noite. Um, dois, três... Danda Guilhermina! Minha mãe é rainha. O meu pai é rei. O chão que pisa é meu quilombo. E aqui, minha palavra é lei. O meu cansaço é de falar da dor. Mas o maior é de sentir a dor. Os seus já nascem aprendendo a curtir a vida. Os meus já nascem ensaiando a despedida. Parece que o saco de Deus anda fechado pra nós. A gente pede, chora, grita. Parem de nos matar. E ninguém escuta a nossa voz. Então a gente reclama pra quem? Foram mais de 500 anos. Mais de 80 tiros. Tem que separar a vida dos meus. E aquele que diz representar Deus. Diz que o exército não matou ninguém. Pensa direitinho. Antes de mandar Jesus preso de volta. Porque aqui embaixo. Anda embaçado. Se antes ele foi torturado e crucificado hoje. No paredão. Pelos que dizem a mal. Ele seria afuzilado. Vocês estão matando a minha gente. Não querem que eu revide. Porque se eu reagir, sou violenta. Se eu devolvo o ódio de vocês. A mesma hora vocês não aguentam. Se eu digo que é pouco. Vocês não se reviram. Vocês choram. Os únicos radicalismos que querem romance. Aproveitem que eu não sei amaranhado. Compre um livro. Porque eu vou sempre chegar a vocês como inimigo. Eu não tô aqui pra fazer carinha racista. No mínimo dar um tapa de mão fechada na cara. Vocês querem falar de empatia. Mas só quando vocês estão levando porrada. Quanto mais eu vejo o punho amarelado de vocês. Cerrado pro alto. Eu não entendo nada. A única coisa que eu entendo é que se eu marcar bobeira. Se eu vim com ele direto na minha cara. Já diz o poeta Hugo Degma de costas. Toda a esquerda vira a direita. Você é ninguém. Só dá a mão de ninguém. Mas quando for conveniente. Você deixa. Então sem essa política de paz. Já são os nossos que estão se fudendo. Me dá do meu GPS pra você. Que enquanto eu faço essa poesia. Eu faço esse cara. De quem tá procurando o Nemo. Eu não quero. Ser só comparada com Pantera Negra. Enquanto o meu punho tá em rixe. Eu não entendo vocês gritarem Lula Livro. Mas eu tenho outras prioridades. Eu quero de verdade. A liberdade do Rafael Braga. Da Brita Ferreira. Assim como foi o da Bárbara Quirino. Vocês acham que eu tô moscando? Que eu faço poesia pela competição e pela brincadeira. Meu verso aqui é pra demarcar espaço. E não marcar bobeira. E que fique sabendo. Eu não mando avisar. É o mesmo aviso. Nunca gostei do telefone. Você fica pra não sair a asneira. E se alguém aqui. quiser cobrar. Tá tudo no meu nome. Anota aí. É Patrícia Meira. Vamos lá. Jurados. Juradas. Essa é a final. Escrevam suas notas no chat. E... Notas. Abos, brigou. Fones. Digam. Qual é a sua nota? 10. 10. Nota 10. Tudo 10? Tem outra nota? Nota 10. É. Lembrando que é um campeonato, tá gente? Né? Assim... Dê a nota que vocês quiserem. Já foi. Já acabou, na verdade, agora, né? É. E aí, se empatar, a gente fica aqui até mais tarde. Amém. Tem campeonato novas, né? Os insônias. É. Como vai tentar agora. Eles foram bem criteriosos, jurados, nessa final, não? Vamos fazer tudo. Variaram tanto. É, na final, achei que não tanto, né? Também não, não. Na final, não. Na final, ficaram muito. É, vocês estão aí decesos, mano. Vai lá, Júlio Chapéu. Bom, eu sou o responsável de trazer as más notícias, as boas notícias, né? E temos aqui, sim, nós temos uma vencedora. Jurados, vocês fraquejaram nessa final. Não quiseram se responsabilizar. Porém, a performance de cada um que definiu. Nós temos aqui, em terceiro lugar, com 29 pontos, apesar de ter tirado nota máxima, nossa 30, passou do tempo e foi penalizado com um ponto. Obrigada. Temos aqui, com 29, Raul Cerqueira. Parabéns, Raul. Muito bom. Terceiro lugar, tirou a nota máxima, porém, passou para 2 minutos e 31. É, aí... 2 ou 3? É 3 minutos e 31. Ah, é. Na última rodada. Em segundo lugar, com 29,5, também passou do tempo. A Vitória. Parabéns, Vitória. Segundo lugar. E, em primeiro lugar, ela que mandou uma poesia bem mais curta, não poderia deixar de levar o troféu. Monique. Ou, Patrícia Meira. Eu já ia dar uma de Cris. Patrícia Meira, parabéns. Patrícia Meira, parabéns. Parabéns. Não vai ganhar esse aqui, ó. Mostra a câmera aqui. Dá para ouvir? No meio, assim, igual... Dois back-in-vocals. Esse aqui ela não vai ganhar, mas ela está aqui, viu, gente? Quem quiser mais, pode ser a Ney, a gente promove com ela. E nem essa também vai ganhar. Tem dois mais. É, ela está em todas. Ela desce aí, gente. Gente, é isso. Patrícia Meira, lembrando que primeiro, segundo e terceiro levaram, não é, Emerson? Levaram. Levaram aí. A gente vai entrar em contato. Cada um vai receber. Temos uma ajuda emergencial. Se vocês que se inscreveram, sabem disso. Então, primeiro, segundo e terceiro lugar, vai levar para casa uma moeda. Vai receber por via transferência bancária. 100, 150 e 200. Errei? 250. Está certo, 100, 150 e 250. Obrigado, jurados. Obrigado, poetas. Vocês também que ficarem em casa, assistindo e compartilharam. A todas do chat. Exatamente. Comprem nosso livro. Estamos aqui, temos o 7.0 e a Patrícia está no 7.0 e está no 8.0. Olha só, menina. As coisas são novas, não é, Patrícia? Não, são sim. Estou com a noeta? Estou sim. Pat, agradece aí rapidamente. Temos pouco tempo, mas você ganhou, né? Acho que tem que falar. Êêêê! Nossa, eu estou em choque, na real. Êêêê! Há quatro anos atrás, há quatro anos atrás, 2016, o Islana Guilhermina foi o primeiro islam que eu batalhei na vida. e foi também o primeiro islam que eu ganhei. E esse ano, no dia 10 de setembro, eu fiz quatro anos islamiando. E, para mim, é incrível ter ganhado o Islana Guilhermina, foi incrível ter ganhado o Islana Guilhermina em 2016, pela primeira vez. E ano passado, ano passado, você batalhou bastante, né? Ano passado, você falou, eu tenho que ganhar um Islana Guilhermina. E eu estou muito feliz, de verdade. Gratidão a todos. Vitória, o que você é? Maravilhosa. Eu estou em choque. Gente, gratidão de verdade. Gratidão do Islana Guilhermina. Me procurem no Instagram, arroba poeta patriciameira, compre meus livros. Eu tenho ali, tem aí livro publicado, certo? Um beijo. Até mais, gente. Gratidão. Vou aproveitar aqui também os nossos merchants. Patrícia Meira tem poesias dela no canal do Islana Guilhermina lá no YouTube, aqui no YouTube. Quem está no YouTube é aqui. E também, quem está no YouTube do Polo Cultural, boa noite. Inscrevam aí no canal, ativem o sininho. Acho que vai ter mais um Islana pelo Polo Cultural no projeto Arena da Palavra. Quem está aqui, muito obrigada por essa noite. estava fazendo o merchan, a Patrícia está no 7.0, será no 8.0. E, lembrando, o merchan, uma coisa muito importante. Em setembro, teremos o Islã... Perdão. Em outubro, teremos o Islã Intereescolar. As nossas finais, as nossas seletivas do Islã Intereescolar. Em novembro, será a grande final. E a nossa final agora. Temos mais o Islã. Gente, não cansamos de fazer Islã. Vocês estão cansados, não? Então, sexta-feira que vem, quem está aqui, por favor, sexta-feira que vem, volte, esteja novamente, certo? Teremos o último finalista que estará na grande final em outubro. E é isso, porque eu tinha para dizer. E boa noite a todo mundo. Eu amo vocês, novos amigos. Esses poetas novos, me sigam também. E peguem... A gente tem o WhatsApp, hein? Quem está aqui nesse chat, tem o WhatsApp meu, porque no WhatsApp eu falo mais com as pessoas. Certo? Todo mundo anota aí o meu WhatsApp. Eu vou colocar o de vocês. E lista de transmissão. E vida que segue dentro desse mundo virtual. Um beijo. Beijo, mãe. Beijo, pai. Que não assistiu. Certo? Beijo, Vânia também. É de Vânia? Falei do Arthur, não falei da Vânia. Eu acho que ela vai me xingar. Encerrou?